Muito gostoso, porque eu acho que o romantismo tá se perdendo mesmo. Hoje em dia tá todo mundo fácil. É pouco pra cá, pouco pra lá no Facebook. E quando encontra, já vai direto pros finalmentes, né? Horrível. Não tem mais aquela conquista, né? A Sarah até fala, a mulher tem que ser conquistada e não conquistada. E às vezes as meninas nem querem, mas elas se sentem assim. Se ela não fica, a outra fica, né? Sim. Sabe o que é isso, Lu? Uma mulher que faz isso... Pode cutucar no Facebook, né, Luciana? Ah, você gosta de cutucar? Eu desse, você gosta. Ah, eu também. Fica só cutucando. Uma mulher que faz isso que você acabou de falar, que ela age dessa forma, quem é o conselheiro dessa mulher? Quem é? É o medo. Ela tem tanto medo de ficar sozinha, medo de perder aquela oportunidade, medo de não arrumar mais ninguém. O medo se torna o conselheiro dela. Quando o medo se torna o conselheiro, você acaba tomando a decisão errada, ficando com uma pessoa que não te merece, que não te valoriza, por medo. O tempo vai passar de qualquer forma, a gente vai envelhecer de qualquer forma. Não é melhor a gente esperar. Ai, parece que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Não é melhor a gente esperar pra conhecer a pessoa legal, fazer as coisas da forma legal? Porque, olha só, perder cinco anos da sua vida com a pessoa errada, sair ferido, machucado. Não é melhor você ficar cinco anos se preparando, pra quando surgir uma pessoa legal, você se abrir? Então, é um ponto de vista, entendeu? A gente não aguenta esperar dez anos, né? Que o povo quer ter filho, o povo quer... É, é, começa o relógio... Mas a gente não pode definir quando chega a pessoa certa. É uma coisa que pode acontecer ou não. É isso que é o problema. E se não chegar a hora certa? A pessoa fica se preparando, passa o ano, ela fala, não, eu vou esperar. Passa mais o segundo ano, passa o terceiro, o quarto, o quinto... Nada acontece. Aí entra o quê? Aí entra a fé. A pessoa que acredita em Deus, que busca a Deus, ela vai, intercede... Ó, Deus! Acha a pessoa que combina comigo? E aí, sim, começa um relacionamento com Deus em busca de alguém que realmente combine, que descer. Mas você acha que ela não teve fé suficiente, então, pra nesse período ela conseguir o amor da vida dela? Tem gente que nunca orou nessa área. Tem gente que sempre se relacionou, tipo assim, buscando arrumar alguém. Não, tem pessoas que não decidiram isso. e falam, não, eu não vou arrumar ninguém. Eu vou orar. É um caminho. Deus não condena uma pessoa que não escolhe falar com Ele. Deus não condena. Ele abençoa com bênçãos espirituais, agora. A bênção espiritual não significa que as afinidades vão existir. Vem cá, mas então tem que pedir, porque o povo botava aquele Santo Antônio na geladeira, né? Santo Antônio, claro! Não é verdade? Virava o Santo Antônio, coitado, de cabeça pra baixo. Tirava o bebê do Santo Antônio. Que horror! É, o Santo Antônio tira, a hora que rolar um casamento, põe o bebê. A grande contribuição que eu acredito que o Ministério Sarachiva pode fazer no Brasil pra ajudar as pessoas solteiras é essa proposta dos bailes. Por quê? Porque é uma proposta onde as pessoas vão sair dali cheias de novos amigos e sem precisar ficar numa rede social, entendeu? Isso é muito legal. Pessoas que têm o mesmo ideal de pensamento, que desejam fazer sexo só depois do casamento. Todo mundo tem isso em comum. Ah, mas eu vou te perguntar uma coisa sobre sexo depois do casamento. Mas antes, eu quero falar uma coisa. Sarachiva, ela defende que as mulheres não devem agir como cachorras. Verdade. Mas sim como princesas. Vamos entender melhor esse assunto. Eu quero entender também o que é cachorra. Roda aí. Au, au. Nos bailes cariocas, chamar uma mulher de cachorra tem uma conotação diferente. Mas Sarachiva reprova qualquer comportamento que lembre essa palavra. Ela defende uma postura mais conservadora para que os homens valorizem o sexo frágil. Rebaixando ao que eu sempre chamo de cachorra. O que é cachorro, em outras palavras, mulher, fácil. E como deixar de ser cachorra? Vai chegar a pessoa certa, mas enquanto isso, você começa a cuidar da sua alma, das suas emoções e ser alguém feliz. Bom, Sarachiva tem a resposta. Gente, tá aqui olhando o meu Twitter. Não, aqui tá bombando. O super pop, o povo tá babando, né? O que o povo tá falando aí? Nossa, todo mundo tem várias perguntas aqui. Deixa eu ver uma bacana. Beijar na boca. Deixa eu falar enquanto isso, o que é mulher cachorra? Boa, boa. Porque, por exemplo, muitas pessoas falam pra mim, Sara, essa palavra é muito forte. Ai, essa palavra é muito agressiva. Eu falo, bom, no Rio, eu sou carioca. No Rio, é uma palavra normal, que tem mulher até que se orgulha de ser chamada. Porque no funk, falamos disso, a mulher cachorra. Isso. Só que no conceito bíblico, no conceito que eu entendi, a cachorra, no conceito que eu uso, gente, não é a mulher do funk. A cachorra é a mulher que come a migalha que o homem joga pra ela. Porque um cachorrinho... Que não se valoriza, é isso? Quando cai a migalha da mesa, ele vai lá e come. Quando você é uma princesa, você senta numa mesa do banquete do rei, que é o senhor, e você come daquilo que o rei te oferecerá. E não migalha que alguém joga pra você, é uma mendiga emocional que aceita qualquer migalha, entendeu? Ou seja... Então, esse é o conceito. Na verdade, as pessoas pensam que eu tô falando mal do funk. Não é isso, não tem nada a ver com funk. Na verdade, o meu trabalho é ajudar a mulher a resgatar a sua autoestima. Sabe, não se entregar por carência, por desespero, mas aprender a escolher um relacionamento legal. Porque dali daquele namoro que vão sair famílias, e que nós vamos ter uma sociedade saudável por famílias saudáveis, não é verdade? É bom mesmo, né? A mulher tem que ter autoestima e te esperar uma pessoa que realmente a respeite. Mas qual era a pergunta que você tinha, Simone? Quem beija na boca é pecador? Claro que não. Beijo não é pecado. Beijar na boca não é pecado. O que é pecado, segundo a Bíblia, é o que você começa a querer fazer quando você beija. Ah, porque o beijo já... Mas dá uma vontade, né? Porque beijo, gente, é igual ferro elétrico. Liga em cima do ferro, esquenta onde, gente? Ah! O negócio é o seguinte, mas realmente é difícil você falar isso para um rapaz. É mais fácil você falar para a menina. Então, eu acho assim. É mais difícil aguentar. Hoje não, hoje em dia não. Hoje em dia as meninas, elas estão se desenvolvendo muito rápido. Sara, eu fiz antes do casamento. Eu sou pecador? Não, olha só. Você é crente. Você entregou sua vida para Jesus? Você segue isso? Não, eu entreguei a vida para Jesus, mas não sou crente. Tipo assim, você não entregou. Você é crente. Você é entregado. Ah, não, não. Eu não sou evangélico, né? Entendeu? Entregar a vida para Jesus. Aqui a gente não está aqui para discutir salvação. Vamos falar do tema. Quer dizer, você não vai se salvar, entendeu? Eu estou traduzindo. Hashtag ferrou. Hashtag vai descer, ó. Se você não segue esse princípio, não vai ser cobrado de quem não sabe. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas agora ele está sabendo. Agora não pode mais, tá? Agora ele vai ficar em abstinência. Não, se ele não segue, se essa não é a proposta de vida dele, agora é a minha, né? Então assim, por eu ter uma vida com Deus, eu sou uma ministra do evangelho, eu ponho a mão na cabeça das pessoas, eu oro pelas pessoas. Eu tenho que ter mãos limpas, coração pura, eu tenho que ser uma pessoa consagrada. É a minha vida. Por isso quando eu oro, as coisas acontecem, Deus me abençoa, abençoa as pessoas, porque eu tenho uma vida consagrada diante de Deus. É a minha proposta. Saire, nesses 10 anos você não conhecia uma pessoa que tivesse te tocado? Várias pessoas, já tive vários, vários pretendentes. Mas nenhum... Na verdade, aparece toda semana, gente, eu vou contar pra vocês aqui em off, toda semana eu recebo ou um pedido de namoro, ou dois, três, ou pedido até de casamento por rede social. Mas nenhum foi escolhido. Me mandam do Brasil inteiro, porque o que que acontece? Quando você se torna, eu não queria ter me tornado famosa pela história da minha abstinência, alô, por favor, isso não é marketing, isso é a minha vida pessoal. Só que eu não tenho segredo. Eu sou uma pessoa transparente. Todo mundo ficou chocado quando, em 2008, olha lá, é Alphaville, lembra? Lembro. Nossa, foi a primeira vez, foi pra Lu, que eu dei uma entrevista, exatamente, foi a primeira vez que eu dei uma entrevista na televisão falando sobre isso. É mesmo, me lembro. Falando, olha, meu testemunho. Sempre o super pop, né, Luciana? Sempre. Muito legal. Com a sua filha, né? Foi, com a Hanna, que hoje tá com 23 anos, uma benção, uma benção, minha filha. É, aí o que acontece? Eu não queria ter me tornado famosa por isso, mas eu não me importo, porque eu tenho orgulho de ter uma vida transparente, eu não tenho segredo, é a minha vida, eu realmente tenho essa vida diferente, eu me consagrei pra Deus, e eu só vou ter isso, ter intimidade sexual com alguém quando eu casar. Então, isso é uma coisa muito normal pra mim, só que pras pessoas é um choque, uau! Ô Sara, e a sua filha, a Hanna, tem 23? 23. Ela é casada? Não. E ela é virgem? Ela é virgem, e ela fala disso, eu não poderia falar isso se ela não falasse, tá? Ela fala abertamente, ela é bem tranquila, ela é muito confiante nesse sentido, bem resolvida. Assim, a vida dela, o que eu ensinei pra minha filha, eu tenho um livro, Lu, aí eu vou te mandar de presente, só sobre criação de filhos, muito legal, chamado Onde Foi Que Eu Errei? Por que os filhos dos crentes se desviam dos caminhos do Senhor? É um livro pra crentes, onde eu falo que muitos filhos se desviam na igreja por causa da hipocrisia dos pais evangélicos e cristãos em casa. Ensina, mas não fazem. Isso, tem vida dupla, uma vida espiritual, uau, uau, na igreja, e uma vida carnal, uau, uau, em casa, entendeu? E muitos pais acabam perdendo os filhos, os filhos... Tanto que você vê muitos presídios aí, os nomes dos presidiários, Isaías, Jeremias, Matheus, os nomes bíblicos, né? Quer dizer, é terrível, porque... Ah, mas ninguém pensa quando dá nome de filhos. Mas, não, mas muitos são porque são filhos de crentes. Entendi. E nesse livro, eu compartilho um pouco da experiência que eu tive ao criar a minha filha. É até engraçado falar com essa roupa de boneca sobre filhos, né? Não tem nada a ver essa produção, mas, enfim, eu nunca fui. Você é durona em casa? Oi? Você é durona? Não, eu sou uma mãe séria, mas, assim, eu sou muito liberal, porque eu aprendi com a minha mãe isso. A mamãe e o papai, eles são muito liberais. E isso foi uma coisa que deu muito certo na criação. E eu ensino isso no livro, falo, olha, fala a verdade para o seu filho, quando você criar o seu filho. Diz o seguinte para o seu filho, mesmo você sendo um crente mais radical, diga, olha só, a vida é sua, eu não vou dar conta diante de Deus por você. Quem vai dar conta é você. É você e Jesus. Então, a hora que você estiver sozinho, que te oferecerem uma droga, uma bebida, ou qualquer outra coisa pior, você vai ter que tomar uma decisão. Eu não vou ser sua babá. É claro, de jeito. Então, isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos, porque senão fica parecendo que filho de crente não pode, que é tudo proibido. E eu creio minha filha liberal, entendeu? Eu deixei ela escolher o caminho dela. Ela é totalmente livre para escolher o caminho dela. Eu não obriguei ela a nada. Que foi uma coisa legal que eu aprendi com a mamãe. Felizmente ou infelizmente, eu gostaria que eu pudesse fazer as opções pelo meu filho, mas eles são livres, né? Isso é muito legal você deixar para... Sim, mas infelizmente, Lu, no meio evangélico, é muito comum os pais acharem que podem controlar os filhos. Entendi. Eles querem, eles acham que eles podem converter os filhos. Isso é um engano. Eles querem tanto que o filho vá para o céu, tanto que o filho siga a Bíblia, que eles, não, tu vai virar crente na marra, entendeu? E eu falo, não é assim. A gente ganha primeiro para a gente, para depois ganhar para Jesus. A gente tem que ser parecido com Jesus. Família, a gente não ganha falando, a gente ganha sendo. Filho não ouve o que você fala, ele vê o que você faz. Eu acredito também. Né? É muito sério isso. Agora, não pode namorar, por exemplo, tipo assim, a sua filha tem 23, gatinha, não pode ter namorado? Claro que pode. Ela já namorou. A vida é dela. Ela é bem madura, sabe? Na idade dela já. Sabe exatamente o que quer. Só não pode chegar, não quer chegar nos finalmentes, porque está se resguardando. É a decisão dela. Mas beijar pode, Sarah? Ela pode o que ela quiser. A vida é dela. Eu não brigo e não proíbo nada. Porque sexo é depois do casamento, mas e beijo durante o namoro? O que eu ensino, gente, é a Bíblia. O que que acontece? Na Bíblia, tem princípios que você vai olhar, você tem que adaptar pra hoje, né? Não tinha termo na Bíblia. Não tinha Facebook. Exato. Então você tem que adaptar algumas coisas, né? O sexo, ele é uma forma de casamento espiritual entre as pessoas. Ele não é só no corpo físico. Nós somos espírito, temos a alma que é a mente, moramos no corpo físico. Mas somos espírito. Então quando você faz sexo, você só vê o corpo unindo. Mas você une alma e une espírito. Você não vê. E é por isso que às vezes as pessoas terminam um namoro, mesmo com uma pessoa que não era legal, mas sente falta. Não consegue se desligar da pessoa do passado. Leva pro novo relacionamento muitos resquícios de um relacionamento que teve sexo. Por causa dessas ligações espirituais do sexo. E eu acredito nisso. A Bíblia mostra isso. Ela dá indícios pra gente dessa ligação. Então a gente ensina, não é por causa de uma religião. É porque o sexo, ele é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Não dá pra lavar com água e sabão o corpo espiritual. Você lava o corpo físico. Mas a sua alma, você não consegue lavar com água e sabão. Não consegue colocar uma camisinha e proteger a sua alma e seu espírito. O corpo você pode até proteger. Mas e o homem que é casado e aí pega e pega fora? Ele não tá pensando na alma. Meu Deus, né? Tadinho dele. Ele tá mal. Isso acontece muito. Esse cara não tá bem, né? Você concorda comigo? Eu acho, mas acontece muito hoje em dia. Acontece, mas acontece tanta coisa ruim, né? E pra mulher que foi traída? E não é só o homem também não, né? E pra mulher que foi traída, o que você aconselha? A Bíblia diz que você não é obrigada a ficar casado com alguém que te trai. E a única vez na Bíblia que você vai ver permissão para o divórcio é em caso de adultério. Porque como Deus é bom, né? Ele não te obriga a ficar trocando com alguém que tá trocando com pessoas com coisa ruim. Ou seja, o cara traiu a mulher, quer dizer, tá pegando a mulher na rua com um monte de coisa carregada. Ele vai trazer isso pra dentro da mulher? A Bíblia permite que ela divorcie pra ela não receber. Quer dizer, Deus é justo, né? E maltratos, por exemplo, às vezes não é só traição. Mesma coisa. Maltrato é uma forma de traição. Claro. Porque no casamento ele jura no altar protegê-la, cuidá-la. O mandamento de Deus para o homem, na das cartas de Paulo ele fala isso, é muito mais severo do que pra mulher. Pra mulher é uma coisa, pro homem é muito pior. Pra mulher ele fala assim, seja submissa. Aí as pessoas acham que é ser capaz, não é não. É estar sob a proteção. É estar debaixo de um conselho. A submissão que Paulo fala. E pro homem ele diz uma coisa muito pior. Ele fala, você vai ter que amar a mulher como Cristo tomou a igreja a ponto de morrer por ela. Quer dizer, o cara tem que amar a mulher a ponto de dar a vida por ela. É muito pior do que você esperar pra tomar uma decisão com seu marido. A submissa é aquela mulher que ela fala, amor, o que você acha? Não é a mulher capaz, a submissa da Bíblia não é aquela coisa de humilhar a mulher. A verdadeira submissa. Porque Jesus não era machista, gente. Se Jesus fosse machista, ele não tinha me chamado pra essa obra. Olha como é que eu sou diferente. O que eu sou diferente?